Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ao nome de Jesus, perdão, seu povo implora. O Cristo ouviu a prece, sincera do ladrão. A graça foi lhe dada por sua confissão. Jesus, ouvindo a súplica, também nos dê perdão. Agora morre a morte, vencida pela cruz. Após as trevas densas, serena volta a luz. O gordo mal se quebra. Nas mentes, Deus é luz. A Cristo nós rogamos, e ao Pai eterno bem, com seu divino Espírito, amor que o sustém. Amém. Protejam sua igreja, agora e sempre. Amém. Sejamos firmes na aprovação. Sua justiça é nossa força. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Sou apenas peregrino sobre a terra. De mim não oculteis vossos preceitos. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. Amém. Ameaçais os orgulhosos e os malvados. Maldito seja quem transgride a vossa lei. Livrai-me do insulto e do desprezo, pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Música Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma Em Vós confio que eu não seja envergonhado Nem triunfem sobre mim os inimigos Não se envergonha quem em Vós põe a esperança Mas sim quem nega por um nada a Sua fé Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos E fazei-me conhecer a Vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em Vós espero, ó Senhor, todos os dias Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura E a Vossa compaixão que são eternas Não recordeis os meus pecados quando jovem Nem vos lembrei de minhas faltas e delitos De me lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondade sem limites, ó Senhor O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça Verdade e amor E aos pobres Ele ensina o Seu caminho Verdade e amor são os caminhos do Senhor Para quem guarda a Sua aliança e Seus preceitos Ó Senhor, por Vosso nome e Vossa honra Perdoai os meus pecados que são tantos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Qual é o homem que respeita o Senhor? Deus lhe ensina os caminhos a seguir Será feliz e viverá na abundância E os Seus filhos herdarão a nova terra O Senhor se torna íntimo aos que o temem E lhes dá a conhecer Sua aliança Tem os olhos sempre fitos no Senhor Pois Ele tira os meus pés das armadilhas Voltai-vos para mim, tem de piedade Porque sou pobre e estou sozinho e infeliz Aliviai meu coração de tanta angústia E libertai-me das minhas aflições Considerai minha miséria e sofrimento E concedei vosso perdão aos meus pecados Olhai meus inimigos que são muitos E com que ódio violento eles me odeiam Defendei a minha vida e libertai-me Em vós confio que eu não seja envergonhado Que a retidão e a inocência me protejam Pois em vós eu coloquei minha esperança Libertai-me das minhas aflições De toda a sua angústia e aflição Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sejamos firmes na aprovação Sua justiça é nossa força Não abandoneis a vossa coragem Que merece grande recompensa De fato Precisais de perseverança Para cumprir a vontade de Deus E alcançar o que Ele prometeu Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Dá-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto E realizá-lo com solicitude E como só podemos existir em vós Fazem-nos viver segundo a vossa vontade Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus